Na verdade, eu falei aqui há um mês, um mês e meio, sobre o filme Contágio, e eu falando que o vírus se tornou uma pandemia, e aí eu usei esse termo durante toda a crítica, pandemia. E depois algumas pessoas me perguntaram, Raquel, o que é pandemia? Eu falei, não, é uma epidemia em larga escala, é uma catástrofe, quando o vírus se espalha e toma proporções muito grandes. E aí eu falei assim, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos diferenciar esses termos que a gente ouve tanto no jornal, ouve tanto na mídia, mas na verdade a gente não sabe diferenciar o que é um surto, o que é uma epidemia, o que é uma endemia e o que é uma pandemia. Então eu preparei assim, de forma bem clara e bem rápida para a gente conseguir diferenciar esses termos. Surto, ele acontece quando há, por exemplo, um aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Então eu vou dar como exemplo aqui um surto de dengue em Itabuna. Então assim, houve um aumento de números de casos nessa região específica, então nós chamamos de surto. Endemia, ela também acontece em regiões específicas, mas com uma diferença. A endemia, ela é contínua ou sazonal, mas ela acaba se tornando frequente nessa área. Então o surto pode acontecer só uma vez. Quando isso se torna frequente, passa a ser uma endemia. Um exemplo de endemia é a febre amarela na Amazônia. É considerada uma área endêmica, aquela que tem uma doença infecciosa com frequência. Então falamos aí sobre surto e sobre endemia. Agora a gente vai falar sobre epidemia. Epidemia é também uma doença infecciosa e transmissível que ocorre numa comunidade ou numa região e pode se espalhar rapidamente entre pessoas de outras regiões. Então quando ela começa a se espalhar, ela passa a ser uma epidemia, o que a gente chama também de um surto epidêmico de determinada doença. E por último, a pandemia, ela é uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por vários países ou até vários continentes, pode até se espalhar pelo mundo todo, causando inúmeras mortes, destruindo cidades ou regiões inteiras. Então vale lembrar que essas definições, elas servem apenas para doenças infecciosas. O câncer, por exemplo, que é responsável por inúmeras mortes, ele não é considerado, nem epidemia, nem pandemia, porque ele não é uma doença contagiosa, ele não é transmissível. Então no filme Contágio, vou passar aqui um trechinho para a gente relembrar, aquele vírus ele começa a se espalhar e as pessoas começam a contaminar umas às outras, ele se espalha muito rapidamente, tanto que o filme começa assim, dia 1, dia 2, dia 3, em poucos dias o mundo todo está sofrendo com aquele vírus. Então ali é uma pandemia pela escala que o vírus atingiu, a nível mundial. Vamos assistir um pouquinho do filme Contágio para a gente relembrar? Contágio para a gente, como alguém pode weaponizar o vírus, é o que estamos olhando. Alguém não tem que weaponizar o vírus. Os vírus estão fazendo isso. Olha isso, é transmissão, então nós precisamos saber em que direção. No dia 1, havia duas pessoas, e depois quatro, e depois 16. Em 3 meses, é um bilhão. É onde estamos indo. Eles chamam o guarda da União, eles levam o presidente underground. As pessoas vão se espalhar. Get away! It will tip over. The truth is being kept from the world. Cook your samples, destroy everything.